Direto da redação, apoio! Sky, entretenimento através de filmes, séries, desenhos e seus canais preferidos. Liga agora na central de vendas da Sky. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde, em frente à Santa Cássia. Olá pra você, muito boa tarde. Estamos começando direto a redação nessa quinta-feira, dia 5 de maio. Tá frio aí ou já esquentou? De acordo com o site Climatempo, o dia deve ser de sol, sem chuva. Máxima 21 e mínima de 8 graus. Já tá pensando na noite dessa quinta-feira e também na sexta-feira, né? Deve continuar o frio aí, com máxima de 23 e mínima de 9 graus. Uma temperatura gostosa, não é, meu diretor? Temperatura perfeita pra descansar, mas acordar de manhã nesse friozinho aí é complicado, né? Conforme o dia vai amanhecendo, acho que vai esfriando mais. Tudo isso pede um chocolate quente, não é, meu diretor? Aquele chocolate quente no capricho. A gente começa o programa de hoje falando aí sobre acidente. Um casal ficou ferido após sofrer um acidente na noite dessa quarta-feira, na BR-146, entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro em que o casal estava, um veículo Gol capotou. O homem foi conduzido pelo SAMU de Botelhos ao Hospital Santa Casa de Poços e a mulher foi conduzida pelos bombeiros ao mesmo hospital. Ainda conforme os militares, ambos tiveram ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local. Quatro pessoas ficaram feridas após sofrerem um acidente na noite dessa quarta-feira, na BR-267, próximo à Campestre. O carro em que as vítimas estavam se capotou e caiu em um barranco de 30 metros. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista contou que seguia pela rodovia. Quando no quilômetro 492, sentido Campestre, a Poços perdeu o controle em uma curva, saiu da pista, capotou e caiu no barranco. De acordo com a polícia, o motorista e passageiros sofreram ainda lesões corporais de natureza leve, onde foram socorridos até o hospital da cidade de Campestre e Poços de Caldas. Um homem de 60 anos morreu após uma batida entre uma van e um caminhão. Isso aconteceu na manhã dessa quarta-feira. Entre Poços de Caldas e Caldas, a vítima é o motorista da van, que ficou preso nas ferragens. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão, que seguindo o sentido Poços de Caldas a Caldas, invadiu a contramão de direção e bateu de frente com a van. Com impacto, o condutor do caminhão, de 69 anos, foi arremassado para fora do veículo, sofrendo ferimentos graves. O condutor do caminhão foi socorrido pelo SAMU, encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas. Já o motorista da van, de 60 anos, morreu ainda no local, enquanto recebeu os primeiros socorros. Fica aí os nossos sentimentos a todos os familiares desse motorista, desse acidente que aconteceu ontem. E é claro, a gente fala atenção redobrada nas estradas, não é brincadeira, a gente tem que dirigir com atenção redobrada. E claro, nunca esquecer também de fazer a revisão periódica no veículo, que muitas vezes você precisa ter segurança ao dirigir. Falar de Poços de Caldas, DR inicia a instalação de radares na Avenida do vereador Edmundo Cardilo. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais iniciou a instalação de radares fixos para controle de velocidade em dois pontos da Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, trecho urbano da rodovia MGC 146, em Poços de Caldas. O radar está sendo instalado no sentido centro-bairro e outro no sentido contrário, ambos próximos ao trevo do Bianuce, onde são registrados acidentes quase todos os dias. O trecho está recebendo sinalização com placas indicando velocidade máxima permitida de 40 km por hora. Os dois quebra-molas do trecho serão retirados, segundo o DR. A Ivanilza tem um comércio no trecho e já cansou de ver acidentes. Sempre acontece acidente com o motoqueiro, carro que esbarra um no outro ali por causa da alta velocidade que eles vêm. Sempre está tendo um acidente aí. O controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pela via. É o que a gente espera que aconteça, né? Espero que sim, que é diminuir bastante, porque a gente fica com medo, a gente trabalha aqui, fica com medo de acontecer acidente até aqui, com a gente aqui trabalhando, porque o carro vem em alta velocidade, perde o controle, se quebra-mola aí, que não tem sinalização, né? E a gente ficou com medo. E depois de muitas campanhas do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a regularização e emissão do título de eleitor, a Justiça Eleitoral teve mais de 8 milhões de atendimentos nos últimos 31 dias, tendo superado a marca histórica de atendimentos nas últimas horas da data final do fechamento do cadastro eleitoral de 2022. De acordo com o TSE, apenas nesta quarta-feira, a Justiça Eleitoral fez mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos, sendo 830 mil pela internet e mais de 512 mil de forma presencial. É um número expressivo aí de pessoas que foram regularizar o seu título aí pela Justiça Eleitoral. A cada hora, uma vítima de acidente de trânsito é atendida no Hospital João XXIII. Neste Maio Amarelo, a maior unidade hospitalar de urgência do Estado aponta a trajetória de crescimento das ocorrências com motociclistas. Fique ligado nessas dicas que um dos diretores do hospital traz para você, motorista. Bom pessoal, meu nome é Rodrigo Muzi, sou gerente médico do Complexo Hospitalar de Urgência, Hospital João XXIII, está incluso nesse complexo. E vim aqui falar de algumas dicas importantes para a gente evitar o acidente de trânsito e também diminuir a lesão que pode causar um acidente de trânsito. Estou aqui no meu carro, pronto para sair aqui do meu plantão. Então achei de bom grado mostrar aqui, porque a primeira coisa, o primeiro cuidado que a gente tem que ter e que é um dos mais importantes é isso aqui, uso de cinto de segurança. O uso de cinto de segurança, mesmo em acidentes leves, mesmo em caminhos curtos, ele diminui até 80% a morte e mortalidade, que é o risco que se atende de ter uma lesão grave e morrer por causa disso com o acidente de trânsito. Com uma colisão frontal, de bater de frente, isso aqui diminui 80% a nossa chance de morrer. Então isso aqui, além de ser obrigatório por lei, é importantíssimo. E o uso correto do cinto de segurança? Aqui no ombro, não abaixo do ombro, e na cristilíaca, naqueles ossinhos nossos da bacia. Eles têm que estar encostados, o terceiro ponto, no ossinho da bacia. Eu também tenho outro exemplo aqui, que é importante, que a gente tem que tomar cuidado para quem tem criança pequena, usar a cadeira adequada. Para essa criança, no seu, no veículo. Eu tenho aqui, a cadeira da minha pequenininha também. Não importa a marca da cadeira, o que importa é que as cadeiras de bebês tenham as idades específicas de cada bebê. Na verdade é o peso, é muito mais envolvendo o peso da criança. Tem que colocar a cadeira específica para o peso específico. Isso é que vai diminuir a lesão da criança, e a criança não vai ter uma lesão grave. Agora, para os motociclistas, o uso do capacete, o uso das calças e camisas, blusas compridas, elas protegem, às vezes, até num trauma pequeno, que poderia causar uma lesão de pele, ou de subcutâneo, um corte, ou um ralado mais profundo. Previndo, às vezes, que o motociclista fique um, dois dias sem poder trabalhar. Então, é importante, é um cuidado esse que você faz. Agora, o mais importante mesmo, para a gente prevenir os acidentes, é seguir as leis de trânsito, tomar sempre cuidado com o mais vulnerável, com o pedestre, com o motociclista, ou outro motorista, ou outro colega. Não dirigir embriagado, ou sob o efeito de qualquer droga. Isso aí diminui muito a nossa acuidade, nossa capacidade de tomar decisões. E não dirigir com sono, gente. Eu sei que, às vezes, a gente precisa sair de um lugar para o outro, a gente está cansado, está com sono. Eu acho importante tentar descansar antes de sair no trânsito. O nosso carro pode ser uma arma. E cabe da gente, cabe para nós, os motoristas, os motociclistas, motoristas de ônibus, cabe a nós proteger os outros e a nós mesmos. O número de mortos por dengue em Minas Gerais em 2022 já é o maior do que o registrado em todo o ano passado. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quarta-feira, nove pessoas morreram em decorrência da doença. Em 2021, foram oito. Até o dia 4 de maio, Minas Gerais registrou 46.595 casos prováveis de dengue. Destes, mais de 20 mil foram confirmados. Segundo a Divisão de Vigilância em Saúde, aqui em Andradas, registrou até o momento, esses dados foram atualizados na terça-feira, três notificações de casos suspeitos em 2022, com dois casos confirmados de dengue até agora. O setor ainda está aguardando resultados de outros exames. Então, fique ligado, faça a sua parte, ajude a prevenir, não deixando água parada, cuidando do seu quintal. A parcela única do IPTU, a que Andradas vence no próximo dia 12 de maio, para quem optar pelo parcelamento ou vencimento, será no mesmo dia. O contribuinte que optar pelo pagamento da cota única, terá um desconto de 2% ou pode parcelar em até oito vezes, porém sem desconto ou detalhe, pagando imposto em dia, está concorrendo ao sorteio de duas motocicletas zero quilômetro. As pessoas que residem na zona rural e não possuem endereço de correspondência, na zona urbana, podem retirar seu carnê de IPTU na Divisão de Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Andradas. Eu estou ficando por aqui, desejando a você uma ótima tarde de quinta-feira. Nos encontramos nesta sexta-feira com o Direta Ratação. Fique ligado, logo mais tem o Telejornal Integração com as principais notícias de Andradas região. Tem o lançamento do livro da escritora Vanessa Casaruto, que aconteceu nesse final de semana aqui em Andradas. Tem uma história emocionante aí, abrindo uma série de matérias do Dia das Mães. Você não pode perder, é daqui a pouquinho no Telejornal Integração. Tem também a caminhada vocacional, que foi realizada no último sábado, a quarta caminhada vocacional, que reuniu aí muitas pessoas pelas ruas da cidade de Andradas. Fique ligado, às 19h, no Telejornal Integração. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde em frente à Santa Cássia. Rio Gisnet, a melhor internet rural via satélite. Informe-se já na Central de Vendas Sky. Até aí.